Ninguém mudando, não são seus alegrinos! Essa aqui é a entrega do Almeida, que foi prefeita no primeiro ano. A gente ruma, viu, Lula? Não esqueça que Nossa Senhora está no teu caminho. Nunca sempre mais hora mais de semana, viu? Obrigado, querida. Te amo muito, tu vai vencer tudo na tua vida. Meu Deus, é bom, meu Deus, é bom. Tirou, tirou, meu Deus. Então veja aí, meu Lula. Livra a Deus, livra a todos. Agora eu vou descer. O deputado federal, Afonso Flores. O deputado federal, Afonso Flores. Cadê o reitor? Aqui, aqui. É o reitor, simbordona. Líder, simbordona. Acompa aqui na Senhora da Bahia. O líder do governo da Senhora, deputado Zé Médio. O presidente da Senhora da Senhora, deputado Zé Médio. A CIDADE NO BRASIL 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 E não admite, como o senhor sempre diz, que aquele que está no andar de baixo possa subir mais um degrau. Essa é a diferença, aluno. Essa é a diferença. Aliás, eu acho que a inveja é um dos sentimentos mais pepinos e mesquinhos que existem. Vou lhe contar uma historinha aqui rápida. Recente, Cruz das Almas fez 120 anos no último dia 29 de julho. A Câmara de Vereadores, e não colegiado, a mesa diretora, sem fazer... E todos nós sabemos, Lula, que isso não é porque Lula é bonzinho, é gente boa, tem um coração grande. É também, mas não é somente com o Lula disso. É pelo legado, Lula, que o senhor deixou nesse país. É porque a cidade, como cruz nas almas... O Lula é um evento da Praça da Juventude, e Lula vai bater um papo rápido, porque ele tem outro evento, lá em São Francisco do Código. Então, às 14h30, ele vai estar lá na Praça da Juventude, para conversar com os estudantes, fazendo uma palestra no Festival da Juventude, que está acontecendo desde o dia 16, até o dia de amanhã em Criandesal. A Câmara de Vereadores, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço, Lula, carinho enorme. O senhor disse que quando chegasse aqui, ia dar um beijo na testa do reitor, entendeu? Eu vou pedir licença para dar um beijo na sua testa agora. Muito obrigado! A gente não conseguiu levantar a principal bandeira nossa, que eu queria aqui eleger com vocês agora. A principal bandeira de luta nossa agora é... Não tem eleição sem Lula candidato. A palavra de hoje é... Eleição sem Lula é fraude. E companheirada, vamos levar isso como mantra, trazer isso no nosso coração e dizer a quatro cantos desse país sem lei. E eu quero aqui fazer uma denúncia daqui para ser internacional. Quem é estudante aqui, levanta a mão. Tem professor universitário aqui também, que eu sei. Funcionário de escola, professores universitários. Eu quero vir aqui defender a independência da universidade. Autonomia da universidade. O que esse vereador e esse juiz estão fazendo? Eles acham que é contra o Lula. Não é contra o Lula. O Lula já é reconhecido internacionalmente. O que eles estão atentando é contra a autonomia da universidade. E contra isso nós temos que fazer uma grande luta. Isso aqui é uma jornada pelo Brasil. Não é de campanha política. É uma jornada de esperança, para saber o que o povo está precisando. A mulher senadora combativa. A senadora, presidenta do partido dos trabalhadores, Grace Rafa. Bem, gente, muito obrigada pelo carinho Obrigada, gente, muito obrigada Queria agradecer o carinho de vocês, o apoio que vocês nos dão Esse país inteiro vai implantar o novo sindicalismo brasileiro Na década de 80, viajou de novo o Brasil inteiro para implantar o PT E na década de 90, fez a caravana da cidadania Construiu um programa de governo de baixos a cima Por isso o governo de Lula deu certo Porque Lula vai ouvir o povo, conhecer a realidade do Brasil Pisar a terra onde o povo pisa E é por isso que Lula está aqui de novo Está aqui de novo para ver o resultado da obra Desses 13 anos de governo que nós tivemos à frente no Brasil E não teve um presidente Se dedicou mais para o povo Que mais fez pelo povo do que Luiz Inácio Lula da Silva E a prova, a prova está aqui em Cruz das Almas Muito bem! Muito bem! A homenagem com outra piedra do presidente Lula, 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 Lula. Esse é o maior reconhecimento que o presidente Lula pode ter. Gente, obrigado pelo carinho, pela festa, pelo amor e vamos em frente, salve, salve, salve. Pessoal, vamos agora manter o ritmo das mulheres. Vamos ouvir a senadora Fulho da Bahia. A gente tem apenas uma universidade. Hoje tem seis universidades federais. Hoje tem mais de 30 instituições federais de ensino superior do tecnológico. Lula, Lula, ontem visitou o metrô de Salvador, que durou 15 anos parado. E só no seu governo, juntando-se com Wagner para destravar os impedimentos que faziam com que o povo da Bahia não tivesse direito à mobilidade urbana. Portanto, eu acho que este ato aqui é muito mais expressivo do que a ação de inveja e maestria linha que um vereador e um juiz promoveram para impedir o título de doutor Lula Miscausa. Pessoal, antes de nós fazermos as falas finais, nós queremos aqui o povo de Cruz das Almas e do Recurso. O povo de Cruz das Almas e do Recurso. Eu queria abraçar o líder da Bahia junto com o governador Rui Costa, o nosso ex-governador, Jacque Wernem. Boa tarde, Trois Está fraco Boa tarde Anunciar essa universidade Mas antes de mim o Wagner já tinha anunciado Que mesmo que ele não ganhasse as eleições de 2002 Que ele iria propor para que a gente fizesse uma universidade aqui E eu, companheiro holandino Companheiro deputado, senadores, senadoras Companheiro reitores, maquinistas E esse título nenhum juiz vai tirar E esse título é paciente Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu, talvez tenha sido o único presidente da república Que não tenha tido diploma universitário E eu sempre brinco Eu gostaria de ser De ter um título De ter um diploma universitário De doutor honoris causa E eu nunca aceitei receber um título Enquanto eu fui presidente da república Eu conheço a história de presidente Que marcava a vitória internacional E mandava o seu diplomata E na universidade onde ele ia militar Pediu um título E eu nunca aceitei receber um título E eu vou dizer Por que que eu tinha obsessão por educação É porque embora eu não tivesse o diploma Eu, para sobreviver E para chegar onde eu cheguei galhado Tive que estudar muito Não sentado numa carteira Isso quando eu vejo que um jovem brasileiro Do ProUni Se formou doutor E foi fazer curso Lá fora no exterior Eu fico muito, muito, muito feliz Quando eu vejo uma filha de empregada doméstica Ser médica E por que que eu tenho obsessão? É porque eu tinha uma mãe também analfabeta E quando ela conseguiu me levar para o Senai Ela tinha consciência E eu vejo, lembro, os olhos da minha mãe me levando para a escola Ela queria que eu aprendesse uma profissão Porque a profissão Ela dá dignidade ao ser humano E é a maior herança que um pai ou uma mãe quer deixar para um filho É a certeza do estudo Não é uma casa ou um apartamento ou um carro É o estudo Porque o estudo dá a ela a certeza A garantia de independência Para o homem tem emprego e sustentar É por isso que eu tinha obsessão com escola técnica e com universidade É por isso que eu tinha certeza absoluta que a gente fazia E proibir no meu governo Que a palavra gasto fosse utilizado quando se tratava de educação Você gasta com qualquer outra coisa Com a educação é investimento no futuro Por isso querido perfeito Por isso querido Provar e provar que o povo pobre não é um problema do país O povo pobre é a solução desse país Eles não sabem consertar o país Nós vamos consertar algum dia Eles precisam aprender Que não é possível governar Sem ouvir e sem olhar a cara do povo Que não é possível Que não é possível Eu estou aqui no barato, levanta a mão aí Professor, professor Muito obrigado Eu voltarei para receber meu título Se eu não puder vir Quem sabe eu convide vocês para em São Paulo me entregar o título Quem sabe Um abraço, gente E até outro dia, se Deus te regra